Bom dia a todos, espero que mais uma vez a graça e a paz do Senhor estejam de forma abundante sobre a sua vida, não apenas agora, mas sempre. Amém? Queridos, eu quero chamar as crianças aqui à frente, a gente vai orar com elas. A Carla ficou admirada com a bochecha da outra, chegou e falou, criança é uma coisa especial, não é? Vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá aqui, obrigado porque a Tua graça nos alcançou e por isso podemos a Ti prestar o nosso louvor e adoração. Obrigado porque o Senhor nos alcançou e tirou dos nossos olhos toda a venda, toda a cegueira espiritual e nos deu a oportunidade de enxergarmos, Senhor, a verdadeira vida que é Jesus. E nesta noite o Senhor de forma impactante fale ao nosso coração, transforme, Senhor, a nossa vida, mude, Senhor, a nossa história, mude a história de pessoas que precisam de Jesus, que estão aqui porque carecem de um encontro verdadeiro e real com o Senhor. Faz, Senhor, aquilo que nós temos certeza que não podemos fazer, mas que acreditamos que o Senhor pode porque tudo é possível ao Senhor, por isso Deus faz o impossível nesta noite e neste lugar. Acreditamos que o Senhor está aqui, a Tua Palavra nos diz que o Senhor é entronizado entre os louvores, o Senhor está no nosso meio e com certeza para reinar e fazer a vontade do Senhor se cumprir neste lugar como acontece nos céus. Deus cuida das nossas crianças, usa, Senhor, os Teus filhos que estarão ministrando a Palavra a elas com autoridade e poder, para que elas entendam e recebam esta Palavra desde já e possam viver a sua vida de forma completa e total para o louvor da glória do Senhor. No nome de Jesus e para a glória desse nome, Pé, que nós oramos. Amém. Queridos, eu gostaria de, nesta noite, conversar um pouco com os irmãos sobre escolhas acerca daquilo que é a nossa atitude diante da Palavra de Deus, como nos comportamos diante da Palavra do Senhor. Você tem Bíblia e a trouxe? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 11 do Evangelho, segundo escreveu João. João, capítulo de número 11. Eu gostaria de destacar deste texto, deste capítulo, os versos de 21 a 26. João, capítulo de número 11, versos de 21 a 26. João 11, de 21 a 26. Se você tem Bíblia e quiser acompanhar, se tiver alguém ao seu lado que está com a Bíblia, pode acompanhar a leitura que faremos neste instante. Nos diz então a Palavra de Deus. Diz-se, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Que o Senhor faça-nos nesta noite, mais uma vez, compreendedores da sua palavra. Amém? Irmãos, eu queria conversar com vocês hoje sobre como é que a gente reage diante da Palavra. Qual é a sua atitude diante da Palavra? Da Palavra de Deus, mas como você age quando se depara com as verdades da Palavra e das Escrituras. Eu quero contar uma história para vocês. Eu já contei essa história aqui há algum tempo sobre um senhor que tinha uma fazenda e criava naquela fazenda alguns cavalos. Um belo dia, o irmão foi visitá-lo e chegou ali na fazenda, começou a conversar com ele, começou a olhar o pasto, começou a olhar o rebanho e tal. E daqui a pouco viu que ele tinha um cavalo, um cavalo bonito. E aí ele disse, olha aqui, esse cavalo é muito bonito. Ele disse, esse cavalo é crente. Como é que é? É, esse cavalo é crente. Como assim crente? Ele é crente. Cavalo crente? Não, não existe cavalo. Pois esse é. Por que ele é crente? Quer ver só? Monte nele. Vamos montar nele? Vamos montar os dois. Aí ele disse, aleluia o cavalo. Glória a Deus. Parava. Viu? Falou aleluia e ele caminha. Glória a Deus, ele para. Esse rapaz não é que é mesmo? Esse cavalo é crente. Então, deixa eu ver de novo se isso vai acontecer. Aleluia. Disparou o cavalo. Glória a Deus. Disparou o cavalo. Aí ele disse, rapaz, eu vou querer andar com esse cavalo. E começou a caminhar com o cavalo. Aleluia. Glória a Deus. Parava. E aí ele se empolgou, né? Começou a trotar com o cavalo por tudo que era lá. Aleluia. Só que ele começou a caminhar, 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 caminhar. Esqueceu qual era a palavra que dizia para parar o cavalo. Então ele começou, amém. E o cavalo nada. Daqui a pouco ele olhou e tinha um precipício. E aí é que veio o desespero, né? Então ele começou, Deus seja louvado. Aleluia. Não, ele correu mais. Não, não é aleluia. Então que palavra é essa? Aí quando foi chegando perto, ele lembrou. Glória a Deus. Aí o cavalo parou. Aí ele disse, aleluia. O cavalo pulou o precipício abaixo. Essa história fala exatamente sobre como nós temos diante de nós algo que é de vida ou morte, chamado palavra. A palavra, ela tem esse poder de vida ou morte. A palavra, ela nos deixa diante da possibilidade da vida e da possibilidade da morte e da destruição. Diante desse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos exatamente isso. É um encontro aqui com Jesus e Marta. E essa história, dentro de um contexto que eu acho que vocês conhecem, Jesus era muito amigo dessa família, Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro estava doente. As irmãs, Marta e Maria, mandaram a mensagem para Jesus que estava distante, pedindo a Jesus que voltasse para visitar. Porque Lázaro, aquele que Jesus amava, estava muito doente. E eles acreditavam que se Jesus chegasse, Jesus haveria de curá-lo. E aí ele não morreria. Só que Jesus demorou demais. Ao invés de Jesus vir logo para encontrar essa família, Jesus demorou mais quatro dias no lugar. E aí Lázaro morreu. E Jesus veio sabendo que ele estava morto. E aí quando Jesus chegou, todos começaram a falar e começar... E uma delas foi Marta. Marta chegou perto dele e disse para ele, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela estava dizendo, Senhor, o Senhor falhou com a gente. Se o Senhor estivesse chegado antes, primeiro, ele não estaria vivo ainda. E aí Jesus olha para ela e diz o seguinte. Marta, ele haverá de ressuscitar. Teu irmão, Marta, há de ressurgir. E aí Marta diz, eu sei. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Observe com clareza, se alguém chegasse no sepultamento de um ente querido seu, alguém que você amasse, chegasse e dissesse para você, olha, ele vai ressuscitar. Você diria o que para ele? É mesmo? Ah, eu sei. No final, lá na ressurreição dos mortos, ele vai ressuscitar também. Você diria isso? Talvez você fizesse como um rapaz da história, glória a Deus, ele vai ressuscitar. Chegou alguém que tem autoridade para trazer a vida, você ia fazer uma festa. Você ia dizer, olha, que bom, ele vai ressuscitar? Caramba, que bacana, que legal, ele então vai voltar a viver? É isso? Então, ótimo. Mas Marta diz, não, eu sei, ele vai ressuscitar lá no final, no último dia. A maneira como ela olha para a ressurreição é a maneira como ela entende aquela palavra de Jesus. E muitas vezes nós estamos escutando palavras que são ditas pelo Senhor e nós olhamos para ela como Marta olhou para essa palavra de Jesus. Quando Jesus diz para ela, olha, teu irmão vai ressuscitar, eu sei lá, no último dia, né, depois, alguns anos aqui, sei lá quando. Não, Marta, Jesus não disse que no último dia, Jesus disse, ele vai ressuscitar. Você foi capaz de acreditar em mim, acreditando que eu seria capaz de trazê-lo à saúde, voltar com ele, tirar ele da enfermidade, mas você não acredita que eu tenho poder para fazer com que a vida volte a ele? Marta, você acredita que eu posso curar uma enfermidade, mas você não é capaz de acreditar que eu tenho poder para dar vida novamente a alguém? Ela estava diante de uma promessa de Deus e aí ela colocou um limite. Ela disse, olha, Deus, o Senhor, na pessoa de Jesus, o Senhor pode até curar, mas botar de volta a vida, colocar de volta a vida, não. E nós muitas vezes estamos diante das promessas de Deus e colocamos limites para elas. Queremos dizer ao Senhor até onde ele deve ir com a sua palavra e até onde essa palavra é confiável. Nós queremos dizer para Deus que ele tem um determinado limite para agir, que o seu poder vai até um determinado lugar e dali em diante ele não vai mais. Mas o que Jesus quer que nós entendamos a partir dessa palavra é que quando ele fala algo, quando ele diz algo, é digno de toda confiança e de toda fé. Se ele diz que vai ressuscitar, ele vai ressuscitar porque ele tem poder sobre a morte, porque ele a venceu. Se ele diz que vai trazer alguém da morte, ele trará sim, porque ele ressuscitou e tem autoridade para trazer quem quer que seja da morte. Alguns que dizem, estudando esse capítulo, que Jesus chegou perto da tumba onde estava Lázaro e disse, Lázaro, vem para fora. E ele não poderia dizer, vem para fora só. Ele poderia dizer, olha, você que está aí dentro, vem para fora. Porque se ele dissesse isso, todos os que estavam mortos naquele lugar, que ouvissem a sua voz, voltariam a viver. Porque a sua palavra tem poder para trazer de volta a vida. Nós estamos diante de um Deus que tem essa autoridade, pode fazer ressuscitar. Ele simplesmente quer que a gente acredite nessa palavra, confie e se deixe dominar por ela. Nós não podemos nos contentar com algumas coisas. Ele quer que a gente viva o todo dessa verdade. Ele não ofereceu o Evangelho, não entregou a própria vida, para nós acreditarmos em uma parte da sua palavra. Ou acreditarmos em alguma coisa por algum momento, por alguns momentos. Ele quer que a gente acredite e confie inteiramente na sua palavra. Porque a sua palavra é digna da nossa confiança e da nossa fé. Uma outra coisa que a gente vê nessa história de Marta, é que ela pegou as palavras de Jesus e guardou em uma gaveta. Ela disse, sim senhor, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Ou seja, o senhor prometeu que ele vai ressuscitar, mas eu vou embrulhar isso aqui e vou guardar para a eternidade. Nós estamos diante de uma promessa que Deus queria que ela experimentasse naquele dia e naquele momento. Você receber uma bênção de Deus e não usar, é o mesmo que viver de modo não abençoado. Você ter uma bênção de Deus prometida a você e não viver essa promessa, é viver uma vida amaldiçoada. Se Deus disse a você algo e que ele disse que quer fazer isso na sua vida e você não vive isso, você está jogando longe aquilo que é a promessa de Deus em abençoar a sua vida e a sua história. E aí eu quero colocar para você o seguinte, eu sou de uma família que a minha mãe, quando eu tinha 4 anos, ela faleceu. Eu fiquei órfão de mãe, quando eu tinha 4 anos de idade, ela tinha uma enfermidade muito grave e o remédio que a curava, ela tinha alergia a esse remédio e não podia tomar o remédio, aquilo que ainda hoje é muito usado, chamado corticoide. Então ela tinha alergia a corticoide e aquilo era o remédio que ela precisava tomar e esse remédio, por não tomar a doença, se agravou até levá-la a conduzi-la a óbito. E aí meu pai contraiu novas núpcias, ele casou novamente. E aí quando ele casou novamente com a minha madrasta, que eu chamo de mãe até hoje, eles ganharam muitos presentes. E eu lembro que era uma cômoda, um armário, um guarda-roupa e outros móveis da casa lotados de presentes. E a gente, criança, eu tinha uns 5 anos de idade, quando meu pai casou pela segunda vez, e a gente ficava louco para usar as coisas novas que tinham lá. Tinha uns pratos, uns talheres bonitos, a gente ficava querendo usar aquilo e minha mãe dizia, não, é para uma ocasião especial. Vai ter um dia, um jantar que a gente vai usar isso aqui. Passaram-se 10 anos e a gente não usou nada. Mas é nada mesmo, é nada, nada. A gente nunca conseguiu comer naqueles pratos. E um belo dia ela resolveu abrir os presentes, porque eles já estavam fechados, para ver como eles estavam. Alguns daqueles pratos tinham amarelado, outros tinham quebrado, não sabemos até hoje como, alguma coisa bateu, mexeu e quebrou os pratos. Muitas das coisas tinham enferrujado, mas estavam todas elas guardadas ali para um momento especial. Eu entendo que algumas vezes nós fazemos exatamente isso com aquilo que é a promessa de Deus para a nossa vida. Nós achamos que determinadas coisas a gente pode colocar numa gaveta, não, a gente vai usar num outro dia qualquer. Essa promessa de que Deus cuida de você, essa promessa de que Deus sustenta a sua vida, essa promessa de que Deus está com você todos os dias até a consumação dos séculos, essa promessa que faz com que Ele trate a sua vida de um modo que você não vira a ser consumido, essa promessa que faz com que você viva a cada instante debaixo da bênção e da proteção dEle. Nós olhamos para isso e dizemos a nós mesmos, olha, eu posso viver sem isso, eu vou guardar essa bênção de Deus para um outro momento, para um outro lugar. Meus irmãos, Deus quer que a gente viva hoje a bênção dEle. E Deus quer que a gente usufrua hoje de tudo quanto Ele deixou para nós. Deus não quer que a gente coloque na memória da nossa mente, ou nos quadros das nossas paredes, ou nos móveis da nossa casa, as suas bíblias abertas, para você ver as promessas ali amarelarem com as páginas. Ele quer que esta palavra se torne viva e verdadeira na nossa vida, e a gente possa viver ela a cada dia da nossa existência. Deus quer que a gente viva essa verdade. Deus não quer que você guarde na memória. Deus quer que você viva a partir dessa verdade, cada dia da sua existência. Ele não gostaria que nós apenas lembrássemos o que Ele disse. Ele disse tudo isso e fez com que a sua palavra se tornasse vida com a sua própria vida, para que a gente vivesse essa palavra e não apenas conhecesse. Do que é que vai adiantar você decorar versículos e recitá-los, se você não pode usufruir daquilo que esses versículos dizem? Do que é que vai adiantar você ficar ouvindo da palavra de Deus, ano após ano, culto após culto, se você não pode pegar isso e colocar na sua vida e viver essa experiência a cada dia, fazendo com que isso se torne verdade no seu viver, na sua história? É a mesma coisa de você ter uma grande fortuna e viver de forma miserável. E olha, tem muita gente que vive assim. Eu fui criado numa igreja, eu lembro de um senhor, lá em Recife, ele era dono de um prédio. Ele tinha um edifício e ele era dono de todos os apartamentos daquele edifício. Ele morava no apartamento do porteiro e ele era o porteiro e o zelador do prédio, para não pagar o funcionário e para não dar um apartamento ao funcionário que não pagasse para morar. Ele vivia limpando o prédio todo para não ter que pagar um faxineiro. E isso para mais de 70 anos de idade. E um belo dia ele morre atropelado numa estrada, numa rua próxima à sua casa. E ele tinha tudo aquilo e nunca usufruiu daquilo que ele possuía. Os seus filhos, quando vieram para o sepultamento, vieram com raiva. A maioria deles morava em São Paulo, moravam aqui no Rio. Foram com raiva para lá. Como se dissesse, ainda tenho que vir aqui. O que eu queria dele era dinheiro. Ele disse, deixou para mim, eu não quero nem saber se ele morreu ou se ele estava vivo. Muitas vezes nós temos coisas preciosas de Deus para a nossa vida, dadas por ele, prometidas, e a gente não toma posse dessa verdade. A gente vive reclamando, murmurando, a gente vive mendigando, quando Deus tem abundância de vida para nós. E nós não vivemos aquilo que ele nos deixa como mostra da sua generosidade e daquilo que é a verdade da sua palavra. Marta errou também ao pensar no cumprimento das promessas para outra ocasião. Para uma coisa longínqua. Eu não sei quantos aqui tiveram oportunidade de usar binóculo. Eu entendo a fé como um binóculo. Quando você coloca o binóculo, você aproxima algo que está longe. Eu vejo exatamente isso quando a gente usa a nossa fé. A nossa fé é aquilo que aproxima de nós o que está longe. Quando você crê na promessa de Deus, você torna aquilo que está longe, longínquo, para próximo de você. Quando você confia na palavra, a palavra deixa de ser uma coisa distante, uma coisa fria, uma coisa fora da realidade da sua vida e torna-se algo verdadeiro porque ela se aproxima de você. Nós precisamos olhar para as promessas de Deus como se olhássemos por um binóculo. Nós olhamos para aquilo pela fé e essa fé faz com que essa palavra volte-se para nós, aproxime-se de nós. Mas muitas vezes nós usamos o binóculo ao inverso. Não sei se você já usou o binóculo pelo avesso. E aquilo que estava para aproximar, ele afasta. Ele coloca para longe. Ele distancia. E muitas vezes nós estamos olhando para as promessas de Deus e empurrando elas para longe de nós. Acreditando que alguma coisa que vai estar lá no fim, bem longe da nossa vida. E Deus está dizendo para nós, olha, eu estou dizendo a você que a minha palavra é para agora. Você precisa viver as minhas promessas hoje. Experimentar delas neste momento e não numa outra vida, numa vida futura. Mas experimentar delas agora, neste momento. Quando nós olhamos para essa palavra e olhamos para isso, eu quero destacar um texto lá em João capítulo número 5, verso de número 24. Que fala da palavra de Deus. Olha o que ela diz. João capítulo 5, verso de número 24. E olha o que fala a palavra de Deus. Em verdade, em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra, observe o texto, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entre em juízo, mas tem a vida eterna. Não sei qual é a versão que está sendo projetada aí, mas eu quero ler novamente a minha versão. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas já passou da morte para a vida. Não é algo que vai acontecer. A vida eterna você não terá, você tem. Por quê? Porque é promessa de Deus. Não é algo que você vai ter, é algo que você tem. Porque você tem a promessa de Deus. você tem o Deus da promessa. Então, aquilo que está dito é seu naquele momento que você creu. Não é algo que vai acontecer depois, é no momento que eu creio, essa verdade vem para a minha vida. No momento que eu olho para a palavra dele, olha, que crê naquele que me enviou, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ele está dizendo para nós de uma maneira muito clara que quando nós cremos a promessa, ela é. Ela não será. Você não vai ganhar no outro dia. Você não vai receber no outro momento. Ele está dizendo, olha, é verdade isso agora na sua vida. A fé é aquilo que faz com que a realidade do céu chegue até a terra. Diz um escritor bíblico que aquilo, um estudioso da Bíblia, que aquilo que é um pouco de fé, leva o homem aos céus. Mas quando cremos verdadeiramente, muita fé traz os céus até nós. Quando nós cremos verdadeiramente, nós trazemos os valores do céu para a nossa vida hoje. A paz do céu vem para a vida da gente hoje. A alegria do céu vem para a vida da gente hoje. A vida de Deus vem para a vida da gente hoje. Deus quer que você creia na palavra dele como algo para hoje. Não é para um momento longínquo, para outro dia, mas para agora, para este momento, porque essa palavra se foi dirigida hoje a você, é para que você receba ela hoje e viva a partir daquilo que ela está lhe dizendo nesse instante. Uma outra coisa que ele fala é que é a promessa que a Marta via como alguma coisa distante dela, impessoal, que tinha a ver com a multidão das pessoas. Quando ela diz, olha, ele vai ressuscitar no último dia, é quando uma multidão vai ressuscitar no último dia. Mas Deus não estava fazendo isso através de Jesus como uma promessa para uma multidão. Jesus estava fazendo uma promessa para ela. Teu irmão haverá de ressuscitar. Marta, eu estou falando para você que essa promessa é sua. Não é para uma multidão de pessoas, é para você que eu estou falando. É para a sua vida essa promessa. Essa promessa é para mudar a sua história hoje. Não é para uma multidão de pessoas, não são para várias pessoas que estão ouvindo, é para você. E isso torna essa palavra para você quando você acredita nesta palavra e abre o seu coração para que ela possa encontrar abrigo dentro de você. Na hora que você abre o seu coração, permite que essa palavra entre. Essa palavra é sua. Ela se torna sua, algo que Deus deu a você. Atos capítulo 2, verso 39, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Pois para vós outros é a promessa. Pedro pregando no dia de Pentecostes, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Essa promessa é para vós. Ele está dizendo, olha, essa promessa é feita para você. Receba essa promessa, é sua. Tome posse das promessas de Deus hoje na sua vida. E aí eu queria que você ouvisse algumas promessas e se perguntasse, será que eu vivo isso mesmo? Será que eu tomei posse dessas promessas verdadeiramente? Se você tem Bíblia e a trouxe, abre a sua Bíblia, por exemplo, em Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 13. Esses textos, por demais conhecidos, olha o que diz a promessa de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês podem todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele diz, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa promessa é para você. Essa promessa é para a sua vida. Olha o que nos dizem romanos no capítulo de número 5, verso de número 8. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando mais uma vez, ele diz o seguinte, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo nos amou. Essa promessa é sua. Essa verdade é sua. Não é uma verdade para a posteridade. Não é uma verdade para outros. Não é uma verdade para a multidão. Eu sou o amado do Senhor. Eu nunca me preocupei. Esses dias eu tenho uma bronca com determinadas coisas. Mas de vez em quando alguém chega para mim e diz, qual é o seu signo? Olha, eu tenho um abuso disso tremendo. Eu tenho um abuso desse negócio de signo. Não sei quem foi o capeta que inventou esse negócio. Mas é ruim demais. Não, porque no seu signo, porque você... Ah, então por isso que você é assim, assim, assado. Eu conheço gente que nasceu no mesmo dia que eu. É completamente diferente de mim. Então se esse negócio de signo fosse verdade, ele agiria ali igualzinho a eu estou agindo. E não acontece isso. Mas tem gente que acredita nesse tipo de coisa. Tem gente que crê em cada situação. Tem gente que acredita, por exemplo, no negócio de pé direito e pé esquerdo. Eu estava esses dias num shopping aqui e estava inaugurando uma loja e daqui a pouco teve a inauguração e foram cortar a fita e a pessoa disse, agora com o pé direito. E o outro que entrou com o pé esquerdo, como é que fica? Depois dela. Não, com o pé direito para dar sorte. Eu disse, acho que tem muita gente entrando com o pé esquerdo. Porque o que tem de loja em shopping fechado nos últimos tempos entrou com o pé esquerdo. Faliu. Só pode ser, né? Entrou com o pé esquerdo, puf, fechou. Como é que a pessoa consegue acreditar nas imbecilidades dessas? Gente com medo de passar a escada. Esses dias estava um rapaz consertando aqui uma uma tubulação de gás e tinha uma escada encostada aqui na parede. Pois o ser humano deu a volta em toda a calçada para não passar debaixo da escada. É muita falta de confiança na própria vida, naquilo que é a existência. Não precisa nem confiar em Deus. É muita falta de razão, de senso crítico. Meu irmão, eu acordo todos os dias, eu nunca me preocupei em saber se eu piso com o pé direito ou com o pé esquerdo. Eu nunca li uma página de horóscopo na minha vida. Eu nunca joguei na loteria. Nunca. Eu nunca fiz uma fezinha no jogo do bicho. Nunca. Eu faço questão de não participar de nenhum tipo de sorteio. Porque eu tenho comigo uma verdade inabalável. Deus me ama e Ele vai cuidar de mim todos os dias da minha vida e por toda a eternidade. Eu creio nessa promessa. Que eu sou amado do Senhor. Eu não preciso de fezinha, eu não preciso de joguinho. Eu não preciso gastar o meu dinheiro santo na loteria. O dinheiro da sua família, da sua comida, do suor, do seu rosto. Você não tem o direito de duvidar de um Deus que tem sustentado a sua vida até hoje. Muitos dos que estão aqui têm recebido alimento todos os dias. Não têm tido um dia de fome, um dia de frio, um dia de abandono. E Deus tem abençoado. Quem é você para duvidar dEle? Para estar indo numa casa lotérica fazer uma postinha para ver se a vida muda. Meu irmão, quem sustenta você vai sustentar a sua vida para todos sempre. É o Deus que ama você. Ele é quem sustenta a sua vida. Irmão, se existe alguém abençoado na face da terra, sou eu. Alguém pode empatar comigo, mas mais do que eu nunca vai ser. Porque eu sei que eu sou amado do Senhor. E Ele vai honrar a minha vida e vai cuidar de mim durante toda a minha existência na face da terra. Eu quero dizer para você, meu querido, creia na promessa de Deus. Acredite naquilo que Ele fala, porque essa é a mais pura verdade. Você lá lê no Salmo 23, 1 que diz, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que é nada? É nada. Deus não me deixa ter falta de nada. Ele pode não me dar o que eu desejo. Mas aquilo que é necessário nunca faltou à minha vida. Porque Deus, na sua palavra, que é viva, verdadeira, eficaz, disse que haveria de me sustentar de tão modo que nada haveria de me faltar. E eu creio nessa verdade que aqui está. Eu acredito sim que a palavra de Deus, quando nos diz o seguinte, lá no capítulo 34 dos Salmos, a partir do verso diz, olha, os leões passam fome, os leãozinhos têm necessidades, mas aqueles que esperam no Senhor, de nada tem falta. É palavra e promessa de Deus. Ele tem cuidado da minha vida. Eu não estou pedindo a você para confiar em alguma coisa, ou em alguém, em alguma situação. Eu estou dizendo a você, olha, confie na palavra de Deus. Faça dessa palavra algo que você possa testar e experimentar, que essa promessa haverá de se cumprir na sua vida. Olha o que nos diz a palavra de Deus, um texto que nem sempre as pessoas gostam de ouvir, não sei porquê, mas diz lá no último livro dos profetas chamados menores, no capítulo 3 de Malaquias, eu não sei porquê o pessoal não gosta desse capítulo, mas eu vou ler assim mesmo para vocês o texto que fala lá no capítulo 3, verso 10 de Malaquias. Tem gente que não gosta dele não, diz que é muito feio esse capítulo. Mas olha o que diz, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto. Deus está dizendo, olha, faça a prova de mim. Um dia desse, mas onde é que tem isso? Na Bíblia, foi Deus que disse, está aqui. Provai-me nisto, e continua ele. Diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quem disse que vai me abençoar quando eu crer na palavra dele, na fidelidade dele e viver em obediência, é a palavra de Deus e não eu, o pastor, qualquer outro pastor que venha pregar a você. É promessa de Deus para a sua vida. Você pode sair daqui ouvindo tudo isso e fazer, como diz na minha terra, o ouvido de mercador, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas se essa palavra entrar e você crer nela e ela chegar no seu coração, tudo quanto Deus disse haverá de acontecer, porque Ele é fiel. Essa é a promessa de Deus para conosco. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Jesus não criticou Marta por aquilo que é a sua incredulidade. Jesus não resolveu brigar com Marta. Marta, você é muito incrédula. Eu estou falando que eu vou ressuscitar Ele agora, não é outro dia, não. Jesus não fez isso. E nem precisava fazer. Jesus simplesmente disse, olha Marta, eu quero que você lembre de uma coisa, eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crer em mim, ainda que morra, viverá. E se estiver vivo, jamais morrerá eternamente. Marta, eu quero que você acredite que eu sou a ressurreição. O que Jesus deixou para Marta de forma muito clara é, olha, você está olhando para a promessa das Escrituras, você está olhando para aquilo que você ouviu dos sábios e dos letrados religiosos da nação judaica. Mas o que eu estou dizendo para você, Marta, vai além da mera letra. Eu estou dizendo para você que não é aquilo que você leu. Não é aquilo que você ouviu lá na sinagoga ou no templo. Marta, o que eu estou dizendo para você é que eu sou a ressurreição e a vida. Marta, você não tem que simplesmente ouvir aquilo que foi lido. Marta, você não tem que escutar aquilo que as pessoas dizem. Marta, olha para mim, porque aonde eu estiver ali haverá ressurreição e aí haverá vida, Marta. Olha para a minha vida. Olha para mim, porque eu vou dar vida a você. Aonde Jesus estiver, aí existe vida. Aonde Jesus Cristo pisar, a vida haverá de chegar. Por onde Jesus Cristo passar, mesmo que haja morte, aí haverá ressurreição e a vida voltará. Porque Ele é a própria vida. Ele não disse que haveria de nos dar vida. Ele não disse que nos ensinaria o caminho da vida. Ele não nos disse como conquistar a vida. O que Ele nos diz? Eu sou a vida. Eu sou a vida de Jesus. Não é uma palavra, não é um texto, não é um versículo. É Jesus a vida. E sabe qual é a grande necessidade desse tempo? É a necessidade de ouvir Jesus e entregar a vida a Ele. Esses dias eu escutava uma entrevista de madrugada na televisão sobre um homem que é tido como um dos grandes pensadores desse tempo. E disse que todos os líderes e todos os homens importantes desse mundo procuram Ele para tomar decisões, para ter orientação sobre que decisões tomar. Ele entende aquilo, é um dos que dominam o que chamam de inteligência artificial. E esse camarada estava dizendo o seguinte, você acha que morre muita gente no Rio de Janeiro por bala perdida? Sim ou não? Tem muita gente morrendo por bala perdida? Tem muita gente viva, por aí que foi atingido por bala? Tem? Tem gente que foi assaltada e morreu em assalto? Você conhece gente assim? Pois se você somar tudo isso, em todos os países do mundo, chegam a 600 mil pessoas. Agora, sabe quantas pessoas morrem de suicídio por ano no mundo? Um milhão de pessoas. Quase o dobro das pessoas neste mundo, neste ano de 2016, morreram de suicídio. Atentaram contra a própria vida. Não foi reflexo de violência, não foi reflexo de tiro. Foi sim resultado de falta de Deus na vida destas pessoas. Falta de Jesus que é a vida na vida deles. As pessoas estão morrendo, não é porque elas não tenham boa vida, ou não tenham saúde. Hoje em dia, se a pessoa se cuidar, ela pode viver mais de 100 anos. Ela pode ter uma vida muito longa. Se cuidar da saúde, se tratar e tal, ela pode passar dos 100 anos. Mas a grande maioria das pessoas, elas não estão morrendo porque falte bons remédios, ou porque falte boa alimentação, ou porque falte bons médicos, ou porque não falte ciência para cuidar deles. Elas estão morrendo porque sentem falta daquilo que é essencial, Jesus Cristo. Eu não sei quantas vezes você já parou para pensar e ouvir as pessoas que estão morrendo, suicidas, pessoas de fama, de sucesso, de dinheiro. Quantas vezes você escutou nos últimos tempos alguém que é famoso que atentou contra a própria vida? Jovens, essa semana mesmo, um dos líderes de uma banda de rock atentou contra a vida, foi encontrado morto, talvez por consumo excessivo de drogas. Atentando contra a vida. Jovens, que nem viveram ainda. Ricos, famosos. Por que essas pessoas estão destruindo a vida? Porque eles não têm a vida que é Jesus. Eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Porque não descobriram que existe um Deus que pode perdoar todos os seus pecados e trazer vida, vida abundante e vida eterna a Ele. Jesus quer que você, como Marta, não olhe para aquilo que simplesmente você ouviu. Não escute aquilo que simplesmente foi dito. O meu desejo não é que você saia daqui com vários versículos de cor e que você saia daqui fazendo uma reflexão profunda sobre tudo o quanto você escutou nesta noite. O meu desejo, o desejo de Deus para a sua vida é que você saia daqui hoje cheio, repleto, completamente tomado pela pessoa bendita de Jesus na sua vida. E aí você vai sair cheio de vida. De uma vida que não se acaba, de uma vida que não termina, de uma vida que não tem fim porque ela é eterna, porque a vida de Deus vai habitar a sua vida. Você não vai precisar mais confiar na sorte. Você não vai precisar mais confiar nas pessoas e nos homens e nos governos. Você não vai precisar mais confiar naqueles que se dizem salvadores da pátria. Você vai confiar agora única e exclusivamente naquele que pode transformar e mudar a sua vida. Jesus. E aí a sua vida vai ser diferente. Eu quero dizer para você que muitas pessoas, muitas pessoas estão perdendo a vida porque não querem entregar a sua vida àquele que pode fazer a sua vida valer a pena. O desejo do meu coração hoje é que você saia daqui dizendo Senhor Jesus, a minha vida agora te pertence. O Senhor pode habitar o meu coração. O Senhor pode dirigir a minha vida para todos sempre. E aí eu quero dizer para você, se você crê nas promessas de Deus, Ele diz, aquele que crê em mim será salvo. Aquele que crê em mim, diz Jesus, será salvo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode ter roubado, matado, destruído, cheirado, fumado, feito o que quiser. No dia que você entregar a vida a Jesus, Ele risca tudo contra você e diz, agora aquele ali é meu filho, amado do meu coração. E a eternidade está reservada para Ele no céu. Olha que coisa tremenda as promessas do Senhor Jesus. Você vai deixar isso para um outro dia? Vai deixar isso para um outro momento? Vai colocar tudo isso numa gaveta da sua mente e guardar para quem sabe na eternidade ou num outro momento da história da sua existência e se você vem a lembrar, saia daqui com esse presente da vida eterna que é Jesus. Saia daqui cheio de Jesus Cristo, tocado e transformado por Ele. Confiando nessa verdade, essa verdade vai se tornar vida na sua história e você pode sair daqui repleto dessa presença bendita e excelsa que é a presença de Jesus. Você quer Jesus hoje? Você quer acreditar e receber aquilo que essa promessa, que estas promessas têm para você? Que aquilo que Deus reservou para você aconteça na sua vida agora? Eu quero desafiar você a crer em Jesus e recebê-lo. Dizer sim para as promessas de Deus, dizer sim para Jesus e colocar isso na sua vida para que você saia daqui cheio de Jesus Cristo e completamente transformado e mudado pelo poder de Jesus. Baixe a sua cabeça aí nesse instante. Feche os seus olhos por alguns minutos, por favor. Bendito e amado Deus, Santo, Único, Senhor dos céus e da terra, Tu que és sobre tudo e sobre todos, o Senhor que tem todo o controle, todo o domínio, todo o poder e a autoridade, aquele que um dia todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra haverá de se dobrar e declarar com a sua boca que o Senhor é Deus para todos sempre. Deus, nós queremos diante de Ti colocar cada vida e cada pessoa que entrou aqui, quem sabe vivendo em desespero, vivendo, Senhor, um tempo de angústia, de medo, Senhor, vivendo um tempo onde eles se perguntam o que fazer com a vida, para onde caminhar, que resposta dar, Senhor, aos problemas que surgem, que aparecem, que eles enfrentam. Ó Deus, nesta noite, que eles saiam daqui completamente transformados pelo Teu poder e pela Tua palavra. Que eles saiam daqui, Senhor, não levando apenas alguma coisa na memória, mas que eles saiam daqui com aquele que é a verdadeira vida, Jesus Cristo, completamente entronizado no Seu coração e na Sua vida. Ó Deus, nós te clamamos que eles que entraram neste lugar sem ainda ter essa experiência, que eles não saiam daqui do mesmo modo, mas sim que eles saiam confiantes, certos, de que eles vão sair daqui para uma nova história, para um novo tempo, e para um tempo infinitamente melhor do que tudo quanto ele viveu até agora. Porque não vai ser um tempo onde eles vão ter que lutar com as coisas que eles buscam, eles esperam, mas vai ser um tempo de vitória, porque aquele que é o Deus da vitória haverá de habitar o Seu coração. Aquele que prometeu fazer os mais do que vencedor haverá de habitar os Seus corações. Eles vão sair daqui cheios, Senhor, deste que o Senhor mostra na Sua palavra conquistou todas as coisas para nós. Ó Deus, que essa seja a verdade deste momento, na vida de todos aqueles que de Ti precisam nesta hora. no nome de Jesus, Senhor, e para a glória deste nome, Pai, que nós oramos. Amém e amém, Senhor.